Oi gente, meu nome é Rodrigo, vocês estão no Mundo Geek E no vídeo de hoje vamos analisar o trailer de Stranger Things 4, parte 2 Nessa cena parece que o portal tá começando a virar aquele portal que a gente conhece na série mesmo, né? Ixi, aquele pai podre dela também, meu Deus, meu Deus, calma, calma, volta, 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 volta Cadê o Eddie, pelo amor de Deus? Só tá a Robin, a Nancy e o Steve aí, pelo amor de Deus, minha teoria não pode tá certa, não Eu não quero que o Eddie morra, não, pelo amor de Deus Pelo visto tá cheio de Demogorgon preso, né? Naquelas jaulas de vidro e parece que eles estão sedados, né? Mas parece que eles estão mortos, né? Pra ser experiência lá na Rússia Tinha que ser na Rússia, né? Meu Deus, calma, o Eddie e o Dustin, será que ele vai cantar lá no Mundo Vestido com aquela guitarra pro Dustin e não pra Nancy? Gente, é o devorador de mente na próxima temporada, então provavelmente o vilão vai ser o devorador de mente junto com o Vecna Se o Vecna não morrer Gente, coitada, é a Robin ali, nesse negócio ali amarrado, ó Coitada, é todo mundo lá tentando tirar ela e provavelmente vai conseguir, né? O Hopper fugindo, né? Obviamente, parece isso Gente, a Max, naquela casa onde aquela primeira garota que morreu, que eu não lembro o nome dela Ai, tá na mesma casa que ela, pelo amor Ai, a Eleven explodindo o laboratório onde ela foi, né? Não dou razão a ela Tacando fogo em alguma coisa Que na minha cabeça eu acho que é as criaturas, né? Porque as criaturas não gostam de fogo, né? As criaturas de Mundo Vestido Gente, o Vecna vai pegar o Lucas Ai, sei lá, essa sombra aí parece que tem uma pessoa de duas cabeças Ah, não, é a sombra do Lucas O Vecna e a Onze lutando, né? Ao que parece, ela vai transformar ele em humano de novo Porque essa mão dele aí tá uma mão diferente do que a gente viu ele transformado no Vecna mesmo, né? Então Stranger Things 4 Será que tem mais alguma coisa? Esse trailer me deixou bem... Com medo mesmo, né? Porque parece que aquela minha teoria vai tá certa, né? Se você não sabe o que eu tô falando Vê meu outro vídeo aí de Stranger Things Que eu dou minhas teorias aqui sobre quem vai morrer E o Ed tá na lista aí Meu Deus do céu Pelo visto vai ser ele mesmo, né? Então, gente, foi esse vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou, deixa o seu like E não esqueça de se inscrever aqui no canal E até o próximo vídeo E pelo amor de Deus, o Ed não pode morrer E por favor, deixa eu acompanhar o nosso vídeo E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto